Item de número 10, processo 48.500.00.23.08.2017.31. Trata-se da proposta de abertura de audiência pública, com vista a acolher subsídios e informações adicionais para a revisão dos procedimentos do Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEL PROPE. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. A Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, dispõe sobre a realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento P&D e em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica. Em seu artigo 1º, a lei determina que a obrigação de aplicação da distribuidora de energia elétrica do percentual de 0,5% da receita operacional líquida. Em 12 de julho de 2013, a resolução normativa nº 556, que aprova os procedimentos do Programa de Eficiência Energética, o PROPE, determina em seu parágrafo 1º, artigo 9º, que a concessionária ou permissionária deverá aplicar pelo menos 50% dos investimentos obrigatórios, incluindo os rendimentos da SELIC e os reembolsos provenientes de contratos de desempenho, e excluindo os valores comprometidos com outras obrigações legais em unidades consumidoras das duas classes de consumo com maior participação em seu mercado de energia elétrica. Em 3 de maio de 2016, a Lei nº 13.280 alterou a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, para disciplinar a aplicação de recursos destinados ao Programa de Eficiência Energética, isentando as permissionárias de serviços por distribuição de energia elétrica, cuja energia vendida anualmente será inferior a 500 de goteira da aplicação de recursos de P&D e eficiência energética. Além disso, esta lei restabeleceu que as concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica poderão aplicar até 80% de recursos do seu Programa de Eficiência Energética em unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, em consumidores de baixa renda e em comunidades rurais, na forma do parágrafo único do artigo 5º desta lei. Segundo este artigo, os investimentos em eficiência energética previstos no artigo 1º serão aplicados de acordo com regulamentos estabelecidos pela ANEL, podendo ser mais restritivos desde que dentro da faixa definida pela lei. Em 27 de setembro de 2016, foi publicada a resolução normativa 737, que aprovou o submódulo 5.6 de P&D e eficiência energética, dos procedimentos de regulação tarifária do PRORET, que é regulamento o cálculo dos valores a investir em P&D e eficiência energética e a recolher ao Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, ao Ministério de Minas e Energia e ao Programa Nacional de Conservação da Energia Elétrica, o PROCEL e da Outras Providências. Em 23 de outubro de 2017, foi publicado o Decreto 9.177, que regulamenta a Lei de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010. E em 14 de agosto de 2017, o processo foi sorteado ao diretor José de Jorosa e, em 6 de novembro de 2017, foi a mim redistribuído. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Trata-se da abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos do Programa de Eficiência Energética, aprovados pela Resolução Normativa 556-2003, em 2 de julho de 2013. Apresentam-se a seguir as principais alterações propostas para a abertura da audiência pública. Então, o primeiro item é com relação à aplicação dos recursos de P.E., de estabeleção dos seus limites. A Lei 13.280, de 2016, estabeleceu que as concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica poderão aplicar até 80% dos recursos do seu Programa de Eficiência Energética em unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica, em comunidades de baixa renda e em comunidades rurais. Além disso, os investimentos em eficiência energética serão aplicados de acordo com regulamentos estabelecidos pela ANEL, podendo ser mais restritivos, desde que dentro da faixa definida pela lei. E, por meio da Resolução 556-2003, foi estabelecido que metade dos recursos destinados ao Programa de Eficiência Energética, regulado pela ANEL, devem ser aplicados em unidades consumidoras pertencentes às duas classes de consumo, com maior participação no mercado da distribuidora em consumo faturado. Portanto, como os recursos pertencentes ao Programa de Eficiência Energética totalizam 80% do recurso destinado pela lei à eficiência energética, a metade, ou seja, 40% do recurso destinado à eficiência energética devem ser aplicados em unidades consumidoras pertencentes às duas maiores classes de consumo citadas anteriormente, conforme a figura 1. Então, na figura 1, nós temos uma distribuição de recursos, conforme previsto na Lei nº 9.991, inicialmente as duas maiores classes, consumo livre e termo de processão. Outro aspecto a ser considerado é a dispensa da obrigatoriedade da aplicação de recursos de PEC que está sendo submetida à audiência pública. As 38 empresas permissionárias de distribuição energética existentes no país possuem mercado anual inferior a 500 de gote de hora e, portanto, de acordo com a Lei nº 13.280, ficam isentas da obrigação de investimento prevista na Lei nº 9.991. Considerando o encargo legal às receitas provenientes de contratos de desempenho e à remuneração do recurso pela Selic, em dezembro de 2016, a soma desse recurso acumulado na conta contábil do Programa de Eficiência Energética dessas permissionárias totalizava da ordem de 7 milhões de reais. Portanto, se esse saldo fosse convertido em modicidade tarifária, cada unidade consumidora dessas permissionárias receberia em torno de 16 reais em sua fatura de energia elétrica, se pago em uma única parcela. Logo, depende-se que esse recurso proveniente do saldo remanescente na conta contábil do Programa de Eficiência Energética das permissionárias seria mais bem aplicado para custear a execução de ações voltadas à eficiência energética, proporcionando resultados mais significativos ao consumidor, atendendo à sua finalidade legal. Outro aspecto que vai ser considerado na audiência pública é a atualização monetária do recurso destinado ao Procel. A resolução 737, que aprovou o submódulo 5.6 do P&D e eficiência energética dos procedimentos de regulação tarifária, esse regulamento estabeleceu as condições para o recolhimento do Programa Nacional de Conservação da Energia, o Procel, de acordo com o arcabouço legal e regulatório vigente, enquanto que o plano anual de aplicação dos recursos não for aprovado pelo Comitê Gestor de Eficiência Energética, o recurso destinado ao Procel deve ser provisionado pelo distribuidor de energia elétrica e corrigido monitoramente pelo IGPM. Outro aspecto a ser analisado seria o saldo acumulado do recurso proveniente da aplicação da SELIC. O saldo da conta do Programa de Eficiência Energética é remunerado pela taxa reverencial do Sistema Especial de Liquidação da SELIC desde 2006 e, conforme regulação estabelecida na época, na resolução normativa 233 de 2006 e compõe um montante a investir no respectivo programa regulado. A não aplicação desse montante, resultante da remuneração pela SELIC, tem gerado um acúmulo significativo de recursos na conta do Programa de Eficiência Energética. Em dezembro de 2016, o saldo acumulado de recursos provenientes da aplicação da SELIC totalizava na ordem de R$ 905 milhões. visando aplicar o recurso proveniente da SELIC em ações de eficiência energética, conforme determina o regulamento vigente, fica estabelecido o horizonte até 36 meses a partir de 1º de janeiro de 2019 para atribuidora regularizarem esse saldo. Outro aspecto é o descarte de materiais e equipamentos. Sobre a legislação de resíduos sólidos, de acordo com a Lei nº 12.305, de 2010 e do Decreto nº 9.177, de 2017, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados a estruturar e implementar o sistema de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. Portanto, nos projetos de eficiência energética, executados no âmbito do Programa de Eficiência Energética, a distribuidora deverá comprovar o descarte dos equipamentos ineficientes trocados por meio de contrato barra acordos firmados com os responsáveis pela recepção dos equipamentos substituídos, sejam eles fabricantes, comerciantes, importadores ou distribuidores dos produtos que deverão, de acordo com o comando legal, realizar a logística reversa correta desses equipamentos. Também será analisada a avaliação inicial dos projetos e a proposta de revisão vai na direção de dispensar a avaliação inicial da proposta de projetos de tipologias educacional, gestão energética municipal, iluminação pública e fontes incentivadas, como a RCB, que for maior que a 08. Desculpa, a RCB é maior que a 08. No entanto, devido ao seu caráter inovador, proposta de projeto de todas as tipologias classificadas na modalidade piloto deverão ser submetidas previamente à sua execução para avaliação inicial pela ANEL. Destaca-se que essa avaliação tem como objetivo principal verificar o caráter piloto da proposta. Também será mantida a avaliação inicial detalhada para projetos classificados como prioritário pela ANEL e a avaliação inicial simplificada para as propostas de projeto de todas as tipologias classificadas na modalidade grande relevância. Nesse caso, a avaliação se limita à verificação do caráter relevante do projeto. E, com relação aos consumidores beneficiados pelo Programa de Eficiência Energética, visando beneficiar os consumidores que contribuem com o encargo de eficiência energética, previsto na Lei nº 9.990, de 2000, a proposta está definindo que a aplicação de recursos de eficiência energética deverão ser direcionadas aos consumidores cativos de sua área de concessão como regra. Além desses, a proposta contempla a aplicação de recursos para os consumidores livres conectados à redistribuição. A chamada pública de projeto de eficiência energética foi instituída pela Resolução Normativa 556, de 2013, e tem como objetivo tornar o processo decisório de escolha dos projetos de consumidores evidenciados pelo Programa de Eficiência Energética mais transparente e participativo, promovendo maior participação da sociedade e possibilitando a aceleração de projetos que apresentem melhores resultados do ponto de vista da eficiência energética. A licitação dos projetos selecionados só será permitida se a distribuidora e ou barra consumidor beneficiado estiver sujeita à Lei nº 8.666. Caso contrário, o projeto deverá ser excluído, ser executado pelo proponente do projeto selecionado na consulta pública de projeto. Com relação ao bônus de equipamento energeticamente eficiente, o regulamento vigente permite que o bônus seja utilizado somente para eletrodomésticos, exceto no caso de projetos prioritários, como foi o caso da chamada de projeto de eficiência energética prioritário de nº 02 de 2015, incentiva a substituição de motores elétricos, promovendo a eficiência energética no segmento motorista. projetos em que o PE arca somente com uma parte, em geral até 30%, do valor do equipamento mais eficiente que será instalado e o consumidor beneficiado arca com o restante, possibilita que o recurso do programa alavanque o maior resultado, visando potencializar o resultado e os impactos do programa de eficiência energética. A revisão do regulamento proposto permitirá que os projetos que ofereçam bônus sejam desenvolvidos para qualquer tipo de equipamento energeticamente eficiente considera o PROCEL ou etiqueta a do programa brasileiro de etiquetagem. Além disso, vai ser analisado o contrato de desempenho, que tem como objetivo incentivar esses contratos firmados no âmbito do programa de eficiência energética, onde foram incluídos na relação de custos isentos da devolução do programa de eficiência energética os seguintes. Custos com marketing e divulgação, custos de mão de obra própria e da distribuidora. Ainda sobre os contratos de desempenho, o programa de eficiência energética estabelece que a implantação de projetos em unidades consumidoras com fins lucrativos deverá ser realizada por meio desse contrato. E para consumidores sem fins lucrativos, não é obrigatório firmar contrato de desempenho. O regulamento atual permite algumas distorções. Ao beneficiar clientes que, embora caracterizados formalmente sem fim lucrativo, como é o caso de fundações de ensino privado e condomínios de shopping center, por exemplo, representam interesses comerciais particulares. Portanto, a regra atual requer aperfeiçoamento. E com relação à avaliação do impacto regulatório, a proposta de revisão dos procedimentos do programa de eficiência energética, aprovado pela resolução 556, tem como premissa o aprimoramento regulatório do programa e dos critérios para aplicação de recursos. Dentre as alterações propostas, foram identificados quatro grupos de intervenção para os quais se estabeleceram um tratamento correspondente em termos de análise de impacto regulatório com base nos possíveis efeitos. do exposto de combate nos documentos constantes dos processos 48.500.00.2308.2017.1. Volto por instalar a audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 14 de dezembro de 2007 a 12 de fevereiro de 2018, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos do programa de eficiência energética, aprovado pela resolução normativa 556, de 2013, de 02 de julho de 2013, submetendo a mesma nota técnica 412, de 2017, com análise do impacto regulatório anexa à minuta da resolução normativa e o programa de eficiência energética. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por instaurar a audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 14 de dezembro de 2017 a 12 de fevereiro de 2018, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos do programa de eficiência energética, PROPE, aprovado pela resolução normativa 556, de 2013, de 02 de setembro de 2013, submetendo a mesma nota técnica 412, de 2017, com análise de impacto regulatório, anexa à minuta de resolução normativa sobre o programa. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.